Música Música O inimigo tenta a gente se animar Pra fazer você perder a salvação E abrir o portas pra você passar E fazer você cair em tentação Ele pode até encatar o corpo Mas não pode encatar o coração O inimigo tenta o escuro do valor de matar O que serve de Deus, professora Mas eu vou, eu acho que Não se engano e não paro de lutar O pai chegou, chegou Não se engano e não paro de lutar O pai chegou, não se engano e não paro de lutar O pai chegou, não se engano e não paro de lutar O pai chegou, não se engano e não paro de lutar O pai chegou, não se engano e não paro de lutar O pai chegou, não se engano e não paro de lutar Amém.